Fala aí queza, tudo beleza? Aqui quem fala é Gustavo Gomes, veja muito bem-vindo ao novo vídeo aqui no canal, Tricanews. No Tricanews de hoje, o FP3 para 2010 do Coro Arsopra do Nossa Senhora do Socorro, Segipto, anunciou um novo patrocínio para a temporada da Taça da Muralha 2022, que chama Amor Doce. O Amor Doce foi lançado em 2011, que tinha paqueras como Lissandre, Castiel, Nathaniel, Bia, Rayan, entre outros paqueras. Eu gostaria que você, em próximo dia, a Bimove, chamou para convidar você para uma competição para receber, tá certo? A competição de futebol, futsal, entre outros esportes que vão ter força, o nosso esporte brasileiro, mundial, vai chegar até a elite. E até nasciamos, o ano dos 4C de décadas de 2010, para os jogadores, até os estádios, é o 1C também. Então é isso galera, que gostou do vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, ative as notificações do sininho, para não perder nenhum conteúdo. E deixe nos comentários para fazer mais vídeos, blogs, notícias de gameplays, tá para você. Obrigado por assistir, até a próxima. Tamo junto, quezada.